Foste embora Julgues talvez Que o teu arrependimento Compensa as horas amargas De todo o meu sofrimento Não, 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 não Isso não Não te posso perdoar Nada tenho pra te dar Nada quero que me dê Não, isso não Dar-te agora o meu carinho Seria abrir-te o caminho Para me deixares outra vez Deus castigou-te Pois é, cada quem tu quiseste Também te fez O mesmo que me fizeste A vida é sonhos Que às vezes nos embriagam Mal que na terra se faz É da terra que se pagam Não, 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 não Não, isso não Não te posso perdoar Nada tenho pra te dar Nada quero que me dê Não, 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 não Dar-te agora o meu carinho Seria abrir-te o caminho Para me deixares outra vez Não, isso não Dar-te agora o meu carinho Seria abrir-te o caminho Para me deixares outra vez Tchau 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 Tchau